Pronto. Aqui eu vou tomar banho agora. Eu já estou tomando banho! Não precisa de banho pra estar! Eu já estou tomando banho! Gata, ó gato! Seu primeiro banho, gato! Fica aí, ó gato! Você quer ficar não, gato? Fica aí, gato! Solta a porra! Gato! Ah! Ele fica dorinho, mas ele fica pra cima! Eu não quero descer nem fuder! Vamos descer, gato! Funda isso! Liza, tem que ligar a coisa pra malhar ele! É, eu também acho! Ele gostou muito, não! Ó gato, a água está quente, gato! Vem cá! Gato! Ó gato! Funda a porra! Funda a porra! Vou te ajudar! Paro de gravar! Funda a porra!